Downgrade de LG K41S, nesse método passo a passo você vai conseguir e aprender como fazer downgrade de LG K41S, mas muito mais que isso, em qualquer dispositivo LG você vai conseguir fazer downgrade com esse método. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil de Sunbro, o Lock Tool. E agora você também pode adquirir comigo licença de Borno Schematic e Zillion X Work, ou a famosa ZXW. Link tá na descrição pra você aí, fazer ativação comigo é rápido e também pode tirar qualquer dúvida aí sobre essas ativações. E fazer downgrade de LG K41S se tornou muito necessário por causa principalmente de conta Google, sim. Downgrade você sai da versão 11 pra versão 10, porque na versão de Android 11 você não consegue retirar conta Google. Por isso eu fiz um passo a passo pra você fazer K41S downgrade nesse método eficiente e rápido. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana você tem aqui nesse canal vários novos vídeos relacionados à assistência de smartphone. Por isso, se você não é inscrito, se inscreve. E, é claro, se você já é inscrito, o seu like me enobrece, o seu like faz com que o meu coração bata até mais acelerado. Então deixa o like aí. E agora vem comigo, porque nesse vídeo você vai aprender como fazer downgrade de LG K41S e demais aparelhos da linha LG. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você fazer downgrade de LG K41S, do que você vai precisar? Você vai precisar aí, tem LG Apps descompactado e instalado e também os drivers LG, mobile drivers. Vou deixar o link na descrição pra você. E também você tem que baixar a ROM correta para o seu dispositivo. Porque, como eu te disse, nesse método você também pode fazer downgrade de LG K41S. Então, aqui você aprende também como fazer downgrade de LG K51S, ok? Então, vamos começar fazendo a instalação de LG Apps. Vamos lá? Botão direito do mouse, você precisa descompactar com o InRar também, ok? Vamos lá? InRar, extrair para LG Apps. Ou extrair aqui também, a senha www.viverdeassistencia.com.br Tá aí, ó, LG, tá aqui, instalado. Aqui, LGA, extraído. Então, extraiu, já vamos instalar. Vamos lá? Chama ela. Presta atenção aqui, muito importante pra não dar erro no seu LGA. Atenção aqui, você tem um, dois, três, três pastas e esse arquivo aqui. Então, fica atento que nós vamos precisar colar. Primeiro, nós vamos instalar LGA. Então, dá dois cliques. Welcome, Next, Aceita, Next, Sim, no Windows, Espera Concluir. Fica atento na barra de tarefas, a minha não aparece. Olha, ele deu uma paradinha. Quando para, dá uma olhadinha na sua barra de tarefas pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Eu vou optimizar aqui, voltar pra cá. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, ele pedindo pra mim participar. Então, com reg, sim. Uma parte aí, talvez você não vê, que o Windows corta, mas ele me jogou aqui, ó. Com reg, manage, sim. Você tem que aceitar. Ó, aceitei, finish, ok. Então, LGA, instalou, ele criou um atalho aqui. Mas vamos lá. Naqueles arquivos e naquelas pastas que eu te falei. Vamos abrir novamente aqui. Abrir novamente aqui. Eu vou copiar, ó. Podify, log, model, LGA. Vou copiar esses quatro itens, né? Na verdade, são três pastas em um arquivo. Minimizo. Aqui o LGA. Botão direito do mouse. Abrir local do arquivo. Vamos lá? Agora aqui eu vou colar os quatro, ó. Colar. Manda substituir os arquivos. Geralmente o seu não vai ter. É porque eu instalo, desinstalo. Então, eu faço vários testes. Eu faço tudo isso pra você, antes de você fazer, pra que você não tenha dor de cabeça. Então, faça como eu estou falando pra você, porque eu já testei. Outra sugestão. Se der erro, se mesmo assim você fez certinho, não deu certo. Vem aqui novamente, LGA. E agora, já que você já copiou, você só instala LGA aqui, ó. Só isso. Tá bom? Agora, LGA também não abre se o dispositivo não estiver conectado. E também se os drivers não estiverem instalados. Então, agora vamos instalar os drivers. Botão direito. Winrar. Extrair para ou extrair aqui, né? A senha, www.viverdeassistencia.com.br Extraiu. Tá aqui. Eu vou mudar de lugar, que essa aqui é a ROM. Só pra ficar organizadinho. Tá aqui, bonitinho. Vamos abrir. Vamos abrir. Executa como administrador. E sim. Agora, é só enter até o fim. Avançar. Ou avançar next, né? Avançar. Avançar. Instalação feita com sucesso. Ok. Muito bem. E agora, falta você ter a ROM, o firmware do seu dispositivo. Tá certo? Então, sugestão que eu vou te dar. Vamos agora descobrir qual que é o modelo exato do nosso dispositivo, pra você baixar o firmware correto. Ó, o dispositivo tá aí. Eu tô ligando ele pra você ver. Pode ser que ele até não ligue também. Não tem problema algum. Pode ser que ele esteja com algum erro de software, né? E aí, você vai... Pode já corrigir erro de software aí, fazendo esse downgrade também. Não tem problema nenhum. Tô organizando aqui os cabos. Vamos lá? Ok. Dispositivo tá aí. Tela de bem-vindo. Bateria. Carregadinha. Não esqueça disso. É extremamente importante. Vou desligar. Desligado. Desliguei. Desligado. Agora, volume pra cima. Então, aqui você tem. Botão liga e desliga. Volume pra cima. Volume pra baixo. E assistente. Então, você vai aqui, ó. Pra não ter volume pra cima. Que a posição aqui, pra mim, ela é desconfortável. Então, pressionando, mantendo pressionado. Se eu estou pressionando, volume pra cima. Aqui, é porque eu tô segurando com a mão só. Então, eu não estou pressionando nenhum botão aqui. Volume pra cima. Insere o cabo USB enquanto pressiona o volume pra cima. Mantém pressionado. Mantém pressionado. Com o aparelho entrar no modo download. Ó. Entrou. Você pode soltar. Ok. Voltamos aqui. Vamos abrir LG App. Pode executar como administrador. Sim. LG App. Inicializando. Abriu. Vou chegar aqui pra esquerda pra você ver tudo. Ó. Aqui você tem K410BMW20A. É a versão. Né? A versão. Que eu já fiz. Dá o grade dele. Mas não importa. A versão que estiver aqui. O que importa é o modelo que tem. K410BMW. BMW. Então, agora. Nós vamos baixar a ROM. Lá. Pro seu dispositivo. Então, se você tiver. K51. Ou outro modelo. Você vai olhar o modelo certinho. E agora. Você vai entrar nesse site aqui. Vamos lá. LG. Firmware. Você vai escrever LG Firmware. Vai vir aqui. LGFirmware.com. Aqui você vai achar. A ROM. Pro seu LG. Então, vamos lá. O meu é. K410BMW. Ele é BMW. K41S. Tem MW. E K41SBMW. Eu tenho que pegar BMW. Confirma aqui no LG Up. Vou dar um. Aqui. LGA. Só para você ver. LG Up. Aqui. K410BMW. Tá aqui. Então, vamos voltar para cá. Alternei. K410BMW. Vou dar Enter. Ele não achou. Porque eu fiz. Uma negaça. K410BMW. Tá aqui. Tá aqui. Ok. Tá aqui. Ele te dá informações do dispositivo. Bacana. Processador. Isso é interessante também. Muito interessante. É importante você saber o processador do seu dispositivo. Android 11. Tá ok. Desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Desce. Desce. Aqui ele tem a opção dos sistemas operacionais. Eu gosto de pedir uma organização para o sistema operacional. Então, eu estou na versão de Android 10. Eu quero 10. Mas você pode jogar uma outra versão. Tem até a versão 11. Mas eu, na verdade, nós queremos aqui fazer upgrade. Então, eu vou clicar aqui. Clicar no dispositivo. Ele dá esse add. Não sou robô. Captcha. E download. Aguardo o momento. E ele vai fazer um link para você. Você vai clicar aqui no link e vai fazer. O máximo de download por dia são dois. Eu já fiz para fazer teste. Eu fiz testando. Como eu disse para você. Eu sempre faço esses testes. Ele não vai deixar eu baixar novamente. Mas eu já baixei. Deixei lá na área de trabalho. E ele já vem com extensão própria. Com KDZ. Get file. Pegue o link. Ele vai me dar uma brecada aqui. Free download. Rapaz. Ainda deixou. Que coisa boa. Tá aqui. Então, ele até deixou aí. É K410. Vou colocar aqui só uma letra para identificar. Porque eu já baixei. Tá baixando. Eu uso um acelerador de download. Olha aqui que eu já baixei ele. Tá vendo? Então, minimiza. Minimiza. Ok. Ele já está aqui. Vou minimizar para você na área de trabalho. Ele já está aqui na área de trabalho. Eu já baixei. Senão, você ia ficar esperando um tempão. Então, voltei aqui. O dispositivo segue no mundo download. Eu clico aqui. Bem file. Eu cliquei. Quando eu cliquei, ele abre esses três pontinhos aqui. Eu clico em Open. Eu vou no local onde está meu arquivo. Área de trabalho. Aí, eu venho buscar o arquivo. K410 BMW. E o modelo exato, certinho, na versão de Android que eu quero. Cliquei. Ok. Feito isso. Eu posso deixar aqui marcado. Não precisa mexer em nada aqui. Já aqui está. Você deixa. E clica aqui em Start. Fica de olho. Agora, o processo começou. Enquanto está fazendo esse processo, eu quero o seu comentário. Você já atualizou com a LGA? Já fez downgrade com a LGA? Ou mesmo, atualização? Upgrade? Deixa aqui embaixo o seu comentário. O seu comentário é muito importante aqui para o canal. E somente os mais comprometidos mesmo. Aquelas pessoas que estão aqui para ajudar, para somar, para fazer crescer em conhecimento. Deixa o comentário. E o comentário é muito importante. Atenção aqui. Aqui, o progresso é 80%. O aparelho já reiniciou. Então, aguarda todo o processo aqui. Aguarda a conclusão aqui. De 100% também. Não tira o cabo antes. Está aí. LGA é 100%. Clica o AirT e continua. Complete a TED. Agora sim. Agora você pode fechar. Agora você pode ficar tranquilo. E agora nós vamos lá para o aparelho. O nosso procedimento aqui no computador acabou. Então, aqui está tudo ok. O aparelho segue inicializando, reiniciando. E quando ele vai reiniciando, eu quero dizer que agora você pode ser um patrocinador. Um ajudador, um mantenedor aqui do nosso canal. Como? É só acessar aí a nossa loja virtual. Lá você vai encontrar ferramentas, insumos, equipamentos para assistência técnica em smartphone. E os queridinhos aí, as nossas ativações. Você vai encontrar várias ativações aí. Borneo, ZXW, dentre outras. Para você pagar aí até 12 vezes no cartão de crédito. Isso mesmo. 12 vezes no cartão de crédito. Então, acessa lá e ajude o canal a continuar. E nisso, ele está aqui. Danadinho está aí. Inicializando aí. Mas o procedimento foi feito. Eu tenho observação. Tem algo muito importante que eu preciso te falar. Não vai embora. Porque não acabou o vídeo. A primeira coisa importante que eu quero te falar é que esse método aqui, o da upgrade, não tira a foto do Google. Pera lá. São coisas distintas. Você vai usar o método que você já usa, que seja uma ativação, que seja o seu procedimento de fazer sem PC também. Está certo? Mas não tira a conta do Google o procedimento, o processo de downgrade ou upgrade. Está bom? Então, fica atento à primeira observação. E a segunda observação, você tem que ficar comigo até o finalzinho. Então, eu vou te mostrar que você tem que fazer no final. Quando você termina de atualizar a ROM do seu dispositivo. Então, fica comigo. Somente os mais comprometidos aqui ficam até o final. Muito bem. Bem-vindo aqui às configurações normais. Agora, você pode seguir com o método de retirada de conta Google. E eu preparei um outro conteúdo aqui. Você vai ver aqui em que eu faço a retirada de conta Google com o método eficaz com apenas um clique. Vou deixar no card aqui para você clicar aqui. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí Obrigado.